Vamos mostrar essa barriguinha, meu amor? Olha, vamos mostrar barriguinha gotosa. Essa barriguinha, será que tem neném nessa barriguinha? Hein, meu amor? Ó, essa barriguinha, vamos mostrar pra menina. Essa barriguinha tá muito redonda. Tô achando que tem bebê aqui, meu amor. Será que tem bebê? Ó, será? Hein, meu amor? Hein?